Seis coisas estão faltando no banner do seu canal e é por isso que você não está conseguindo converter tantas visualizações em inscritos para o seu canal do YouTube. Nesse vídeo eu vou te mostrar exemplos práticos do que você precisa fazer de melhorias para que o banner do seu canal fique perfeito e você aumente o número de inscritos aqui no YouTube. Bora ver? Olá, que bom te ter por aqui. Eu me chamo Franciele Mianes, eu sou jornalista e especialista em YouTube Marketing. E se tem uma coisa que eu sempre puxo a orelha de vocês é o banner do canal. Acredite se quiser, quando a gente entra num canal do YouTube, o banner, a identidade visual, é o cartão de visitas. Então de nada adianta os teus vídeos terem muitas visualizações se a pessoa entrar no seu canal e não compreender o que de fato você vai entregar para aquela pessoa. E isso é um trabalho que você faz até mesmo antes de você começar a fazer o design do seu banner. Você precisa de fato entender quem é o público que você está direcionando a sua mensagem. Quem é o público-alvo da sua mensagem. E o que esse público vai ganhar, vai receber a partir do momento em que se inscrever no teu canal. Por isso que eu chamo isso de slogan, de promessa. Porque a promessa é exatamente, ó, vem comigo que eu vou tornar você referência e impulsionar o seu negócio através do YouTube Marketing. Então não é, não é uma frase solta, o meu nicho é finanças, o meu nicho é emagrecimento, o meu nicho é judiciário. E simplesmente soltar lá a informação. Isso não converte. O que converte é de fato ver, ok, esse é o meu nicho, esse é o meu conteúdo. De que forma que o meu conteúdo vai fazer diferença na vida daquela pessoa. E até uma dica bônus que eu vou trazer aqui pra você, é você entrar no próprio chat GPT e pedir pra ele, Crie uma frase curta e objetiva sobre o meu canal para, eu vou botar aqui para o meu canal do YouTube, que é sobre, aí tu pode botar aqui, né, emagrecer com saúde e sem dietas loucas, né, digamos assim. Então você vai pedir e ele vai sugerir pra você aqui algumas frases, ó. Transforme seu corpo de forma saudável e sem dietas extremas. Ai, não gostei dessa frase, é só tu clicar aqui, ó. Regenerate response. Então ele vai gerar ali outras respostas pra essa tua demanda. Ah, tô achando essa frase muito longa. Pega essa frase e coloca aqui, torne essa frase mais curta. Então ele vai tornar essa frase mais curta. Torne essa frase em cinco palavras, seis palavras. Lembra, a inteligência artificial é como se você estivesse conversando com uma pessoa. Então as solicitações você vai fazer como se fosse uma pessoa realmente. Eu quero que você reduza essa frase pra três palavras, pra quatro palavras, por exemplo aqui, ó. Emagrecer com saúde, sem dietas loucas. Pronto. Se você é nutricionista, tá aí uma boa frase pro seu banner. Uma frase objetiva e que com certeza vai gerar desejo na sua audiência. O segundo ponto muito importante é você colocar um texto de fácil leitura. Então a pessoa precisa dar de cara com seu canal no YouTube e facilmente ler. Mesmo que ela entre pelo celular, mesmo que ela entre pelo tablet, mesmo que ela entre pelo computador ou pela televisão. Então vou dar um exemplo aqui. Quando a gente entra aqui no canal dessa minha cliente, tá bem claro que ó, fatura e auto com regularização de imóveis. O texto é de fácil leitura. Ela destacou ainda o principal, que é você faturar auto. Então aqui a promessa tá clara, as letras tão de fácil leitura. E aqui ela tá também com a identidade visual da marca dela. Então tudo isso conta. De nada adianta você colocar lá uma frase bonitinha, mas com aquelas letras cursivas e que a pessoa precisa ficar Hum, o que tá escrito ali? O terceiro ponto muito importante é você colocar uma foto profissional, uma foto clara. Não aquelas fotos que você faz assim no dia que você tá lá no almoço de família. Não! Faz uma foto profissional e não necessariamente você precisa contratar um fotógrafo. Você pode fazer até com um fundo de parede branca. Mas é importante que seja uma foto clara. Aproveita a luz natural, aproveita se você tem softbox, ring light. Dá pra fazer com o teu próprio celular. Você consegue remover o fundo da foto, é importante que você remova. Existem sites gratuitos. Por exemplo, você pode usar o site RemoveBG. Aqui você faz o upload da foto que você quer e automaticamente ele vai tirar o fundo pra você. Se você usa o site Canva também, o site Canva também tira o fundo da sua foto se você usa a versão Pro, a versão paga. Então tirar o fundo da foto, deixar uma foto clara. Você pode editar pelo próprio Canva, colocar mais brilho, mais contraste, um pouquinho mais de saturação pra ser aquela foto viva, aquela foto que salta na tela. Então isso faz bastante diferença também pra você demonstrar mais profissionalismo. Assim como a gente consegue ver no caso dessa minha ex-mentorada aqui, a Marilis Kuligoski. Então a gente consegue ver um texto conciso, seja um auditor de sucesso, com uma promessa clara e uma foto também bem clara e bem profissional. Bem elegante, inclusive. A Marilis, eu considero ela a Ana Hickman da Gestão da Qualidade. E aí a gente vem pro quarto ponto. E se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, é o momento que você vai se inscrever. Você vai dar um like nesse vídeo se tá gostando de tudo que eu tô trazendo por aqui e é realmente um conteúdo diferenciado. E vai se inscrever, porque esse de fato é um lugar pra profissionais que buscam se tornar referência na área, querem compartilhar o seu conhecimento, impactar vidas e multiplicar o faturamento. A minha quarta questão é identidade visual. É muito importante que você leve em conta qual que é a identidade visual da sua marca. Quais são as cores, fontes que você usa. Tudo isso comunica. Então no caso aqui da Juliana Carvalhais, que também é uma mentorada minha, você consegue ver. A gente vê um banner bem claro, com uma frase bem objetiva. Consegue ver a foto que representa quem ela é, que ela traz leveza, fala sobre meditação. E a gente consegue ver também por meio das thumbnails que ela segue também essa identidade visual. Inclusive se você ainda não viu o último vídeo que saiu no canal, eu explico como que você pode fazer thumbnails altamente clicáveis. Dá uma olhada no link que tá aqui na descrição. E o quinto ponto, mas não menos importante, é você colocar também o dia e horário que saem os seus vídeos. Essa frequência, ela é importante não só pro algoritmo, mas também pra sua audiência. Que ela fica preparada e sabe o dia e horário que saem os seus vídeos. Inclusive se você acompanha aqui os meus vídeos, tá sempre ligado, sempre ligada. Coloca aqui nos comentários. Eu já fiz a hashtag Franflix. Sempre gosto de pedir esses comentários, porque daí eu sei quem de fato tá acompanhando as aulas até o fim. Então isso é muito interessante. Sempre colocar dia e horário, então vídeos novos, segunda e quinta e sete. A gente consegue ver também no caso da Lari, também segunda e quinta e seis. A Mari também toda segunda e sete. Então isso faz com que a tua audiência fique preparada pro dia que vai sair um vídeo no teu canal. E a minha última dica pra fechar esse vídeo com chave de ouro é te fazer um convite super especial. Chega de ficar aqui no raso só no conteúdo gratuito. Eu te convido a ir pro próximo nível e conhecer a minha metodologia completa por meio do método YouPro. Se você quer saber todos os detalhes, eu vou colocar o link aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Eu não quero mais que você fique batendo a cara no muro sem saber o que de fato precisa fazer pra destravar o seu canal do YouTube. Eu não quero que você gaste tempo e energia naquilo que não vai te trazer retorno. Eu quero que você invista seu tempo do jeito certo. Então aproveita e todas as informações estão na descrição e dá uma olhada nesse vídeo aqui que também vai te interessar bastante.